Madrugada de 6 de dezembro de 1957, a casa da família Mateusse, no antigo bairro popular, hoje região central de Goiânia, foi invadida por criminosos. Todos da família estavam dormindo, o casal e as cinco crianças. Apenas uma menina de dois anos sobreviveu. Ciron Franco, um dos mais renomados artistas plásticos do Brasil, tinha apenas 10 anos de idade na época da chacina. Foi ele quem encontrou os corpos das seis vítimas da tragédia, que chocou Goiânia e estampou as manchetes de jornais com detalhes do crime. Vizinho da família Mateusse e amigo de uma das crianças assassinadas, Ciron Franco encontrou os corpos ao procurar pelo amigo para irem à escola, como era de costume. Eu era garoto, claro, e eu passava de manhã para ir para as escolas. E esse dia eu achei estranho, porque na frente era um armazém, e eles moravam na mesma casa, mas nos outros quartos. E eu chamei, né, eu sempre acordei muito cedo para ir para a escola, e ninguém respondeu. Aí eu dei a volta assim, tinha um buraco, eu entrei, cara, e até hoje quando eu falo a minha pressão aumenta, assim, não tem nenhum problema de pressão, mas a lembrança retoma, né. E eu custei a sair, porque eu não estava entendendo o que era aquilo, meu pé bateu numa perna, o braço, aquilo foi ficando uma confusão danada, eu saí gritando, consegui sair, e mataram os Mateusse, mataram os Mateusse, a minha mãe me pegou, eu estava, assim, eu estava num, eu estava, acho que era uma síndrome de pânico. A família Mateusse foi morta no número 35, na rua 74, esquina com a rua 59, hoje centro de Goiânia. A família morava nos fundos, e na frente do imóvel funcionava o armazém São Mateus, de propriedade da família Mateusse. Foram encontrados em um dos quartos Lourdes de Sá e o marido Vanderlei Mateusse. Vanderlei estava caído sobre a cama por cima da filha Vilma, uma bebezinha de apenas oito meses. Em outro quarto foram encontrados os corpos de Valkyria, de seis anos, Wagner, de cinco, e Volney, de quatro anos. Vanderlei, a mulher dele, Lourdes de Sá, e os filhos Vilma, Volney e Valkyria, foram mortos com golpes de machado. Wagner teria sido estrangulado e esfaqueado. Ciro Franco conta que durante muitos anos teve pesadelos e precisou de ajuda para lidar com as lembranças da chacina da rua 74. Comecei a ter muito problema para dormir. Durante muito tempo, uns dois anos, eu tinha o maior medo da noite. E aí, chegando a noite, eu entrava em pânico, entendeu? De repente, eu me vi levado ao filme de terror, que para mim é filme de terror. Mais de 60 anos depois, a chacina da 74 continua viva na memória de muita gente que acompanhou a tragédia, a investigação e, principalmente, o que aconteceu depois. Na época, Ciro Franco tinha apenas 10 anos de idade e, até hoje, ele continua tendo imagens e lembranças daquela época que acabam, de certa forma, refletindo na arte feita por ele. De que forma que aquela tragédia acaba sendo representada na arte, Ciro? Bom, na verdade, essas tragédias não deixaram de acontecer. Todo dia você liga a televisão, você vê o tanto de gente que é assassinada nesse país e, sobretudo, as mulheres, os pretos, os mais pobres. Então, infelizmente, essa é uma pegada do homem que é, na minha opinião, o animal mais perverso que existe no planeta. Então, não é que só ela, mas todo dia você vê adolescentes morrendo. A arte, de certa forma, ela ajudou você a lidar com os problemas que você enfrentou na época, quando presenciou aqueles corpos ali da família Mateusse? Com certeza, porque a hora que você está pintando, você se abstrai muito, você está pintando, mas sua mente não está pensando em nada, a não ser na construção daquilo que você está fazendo. De fato, as cores fortes e imagens impactantes estão sempre presentes nas telas pintadas por Ciro Franco. Toda essa série, elas têm essa coisa do terror, está vendo? Cabeça cortada, está vendo aqui? Então, acabou, de certa forma, vindo muito para a sua obra, né? Muito. Olha esse menino, olha esse aqui. Isso aqui foi feito... É... É... Tem 50... 50 anos, esquadro, não mais, né? 50... Ele é de 73. O que que é essa imagem? É um menino morto, está vendo? Olha aí. Sobrevivente da chacina, Vânia Maria, filha do casal e irmã das crianças mortas, está com 68 anos e recusa a falar sobre a morte da família. No início dos anos 80, o escritor Miguel Jorge lançou o livro Veias e Vinhos, baseado na chacina da Rua 74. Quando eu tomei conhecimento desse crime, porque eu estudava em Belo Horizonte, era estudante, quando eu cheguei, fiquei sabendo dessa barbaridade, a cidade amedrontada, não tinha, falava nisso muito, a boca é pequena, muito baixinho, tinha o receio de tocar no assunto. Então, aquilo me calou fundo. E um dia eu perguntei, alguém escreveu algum livro sobre esse crime? Não, nenhum escritor até hoje não escreveu. Eu falei, então, vou escrever. O livro Veias e Vinhos é classificado como romance e reportagem. Para a produção do livro, o escritor Miguel Jorge mergulhou no confuso processo da justiça, que resultou na condenação do Santino e a absolvição de outros dois acusados da chacina da 74. Muitas perguntas continuam sendo feitas e sem respostas até hoje. Miguel, dentre as perguntas, quem realmente teria praticado a chacina e por quê? Olha, isso continua sendo uma incógnita para mim, que estudei, que pesquisei, que busquei. Mas a certeza que eu tenho é que quem estava preso, que eu fui visitar na penitenciária, não era o culpado. Então, eu não posso dizer quais foram os culpados dessa chacina da 74. E é uma pergunta até hoje sem resposta. Até hoje sem resposta. Ela continua no ar. Agora, uma pessoa sozinha não teria praticado esse crime? Sem dúvida, não teria. Aí, no mínimo, duas pessoas. A motivação também é um grande mistério. Uma vingança, no meu modo de pensar. Vingança por algum motivo, que eu não posso dizer, não sei dizer quais foram os motivos. Mas, na certa, é uma vingança. Durante o trabalho de pesquisa para escrever o livro, Miguel Jorge entrevistou o Santino Hildo da Fonseca, condenado pela chacina. Ele sempre se declarou inocente. Ele ficou 20 anos preso. Eu fiz três encontros com ele. Ele nunca admitiu. E depois, uma pessoa só não faria isso. Você sabe que é impossível uma pessoa só cometer essa barbaridade. Ali, no mínimo, duas a três pessoas. Então, você também acredita que várias pessoas praticaram o crime? Sim, eu acredito que pelo menos duas. Pelo menos duas pessoas? Pelo menos duas. Pela quantidade de crimes e a barbaridade que foi, uma pessoa só não faria aquilo. O homem que foi preso e condenado, então, na sua opinião, você acha que ele não participou desse crime? Não. Ele não participou do crime. Eu acho que o crime está encoberto até hoje. Se tivesse que arriscar uma motivação para esse crime, qual seria? Dinheiro, dívida, falta de pagamento, atraso no pagamento. Essa suspeita é mostrada no livro e no filme Veias e Vinhos, em que o personagem Mateus, que representa Vanderlei Mateusse, pede dinheiro emprestado para um agiota para abrir o armazém. Esse empréstimo não teria sido pago. Pois fique sabendo que você pode perder a casa e o armazém. E aqui não existe a palavra perdão. Já vi muita gente perder a própria vida. Você sabe quanto é por mês? Não. 10%? Os relatos da época mostram que a polícia teria fabricado uma versão para a chacina. O policial encarregado da investigação suspeitou do envolvimento de Wilson, irmão de Vanderlei, assim que chegou ao local do crime. Acho bom você ficar com as ideias bem claras, meu rapaz, porque você vai ser intimado depois. O escritor Miguel Jorge afirma que a pressão da população para o esclarecimento da chacina fez com que surgissem muitos suspeitos que, sob tortura, chegaram a confessar o envolvimento no crime. O irmão foi acusado de ser o mandante dos crimes, né? E ele foi torturado para confessar isso. Confessar que era mandante? Que era mandante, o irmão. Mas ele não tinha nada a ver com a história, sabe? Então, teve uns acontecimentos assim, fora da órbita, sabe? Então, tudo na ânsia de descobrir o culpado, ou o mandante, ou quem fez. Apesar de ser criança na época, Sirão Franco afirma que ouvia nas emissoras de rádio homens confessando o crime e até dando detalhes da chacina. Várias pessoas foram apontadas como suspeitas. Eu ouvi mais ou menos 10 caras dizendo que foram eles. E não foram eles. Segundo, eles eram torturados. Depois, aí, contavam que não que falou aquilo, porque não aguentava mais de apanhar. Tinha pressão para esclarecer? Tá, você pega jornal da época, porque não esclarecia. O Wilson, irmão de Vanderlei Mateusse, teria sido obrigado a confessar que contratou Santino Hildo da Fonseca para praticar o crime. No filme Veias e Vinhos, o Wilson aparece com o nome de Pedro e Santino é chamado de Altino. Altino. Ele quem? Altino. Segundo a sua própria confissão, é ele, o ex-oficial Altino da Cruz. Aquele pobre coitado é o assassino. Mas este é o pior de todos, capaz de mandar matar o seu próprio irmão por ganância. Para justificar a acusação contra o Wilson, suposto mandante da chacina, a polícia da época dizia que o Wilson tinha muito ódio e inveja do irmão Vanderlei. Antes do filme, o cineasta João Batista de Andrade gravou esse documentário. Um dos entrevistados foi Denilson, neto de Wilson, que falou sobre a acusação feita pela polícia da época. Como eles não conseguiam achar o culpado, eles fabricaram um culpado. E esse culpado, fabricado pelo governo da época e pela polícia da época, foi justamente meu avô. Se meu avô não falasse o que eles queriam que eles falassem, eles iam matar a família toda. Eles sacrificavam animais, cachorro por exemplo, eles sacrificavam cachorro. Mancava cabeça de cachorro e jogavam na cara da minha avó, matava cachorro e jogavam na porta da cara da minha avó. O neto de Wilson conta que mesmo depois de muito tempo, a família ainda enfrentava problemas por causa da chacina. De vez em quando, você ouve um comentário na porta da casa da minha avó, por exemplo, alguém que aponta um dedo. Falou aqui que morava, que mora a família, que mandou matar os irmãos. A gente ouve esse tipo de coisa até hoje e é muito dolorido pra gente. Preso em janeiro de 1958, um mês após a chacina, Santino Hildo da Fonseca teria confessado o crime para a polícia. Durante o julgamento, Santino se declarou inocente. Mesmo assim, foi condenado a 70 anos de prisão. Santino foi condenado pela morte de quatro das seis vítimas da chacina. Nos anos 70, a justiça reduziu a pena de Santino para 30 anos de prisão. Mesmo se dizendo inocente, Santino cumpriu a pena em Goiás e se mudou para o estado do Pará, onde morreu de causas naturais. No documentário Família Mateusse, o advogado Vanderlei de Medeiros, já falecido, contou que era escrivão de polícia na época e foi ele quem redigiu os depoimentos relacionados à chacina. Santino teria confessado o crime por pressão da polícia. Sabendo com antecedência de que ele seria ouvido a partir das 13 horas de um determinado dia, na véspera buscaram-lhe a mulher e os filhos, prenderam na cela em frente a dele e alertaram. Veja lá o que você vai dizer ao juiz. E ele, na versão que me contou, confessou, manteve a confissão, porque tinha medo do que podia acontecer à mulher e aos filhos. Vanderlei de Medeiros contou para o cineasta João Batista de Andrade que, de fato, as torturas fizeram parte da investigação. No processo foi encontrar uma unha arrancada de alicate. Eles juntaram uma unha do Wilson Mateusse, está guardada lá com o durex. Está guardada no processo. José Sócrates Gomes Pinto, promotor de justiça da época, disse no documentário ter visitado o Wilson na cadeia e tomado conhecimento dos maus-tratos. Ele me disse que na polícia ele tinha sido maltratado, que queimaram a mão dele com um toque de cigarro, mas que a confissão foi obtida por tortura, ele não me falou. Ele só me falou isso, que tinha sido maltratado. Eu protestei contra aquilo, pedindo que fosse apurada a responsabilidade de quem fez aquilo. O documentário mostra que depois de admitir que o Wilson foi maltratado na cadeia, o promotor de justiça decidiu mudar de ideia e chegou a redigir a nova versão dos fatos. Isso mostra que tudo relacionado à chacina da rua 74 é cheio de contradições. Eu nunca permiti, nunca permiti. Como promotor, eu fiscalizava a polícia e nunca permiti. Na hora que ele disse sobre a queimadura, eu comuniquei ao delegado e ele mandou chamar a pessoa lá e trouxe para esclarecer que ele próprio fez aquela simulação. Mas aí, diante de uma acusação de tortura, basta uma declaração do delegado que desfaz a acusação? A acusação foi feita por uma pessoa, pelo réu, e da outra parte está o delegado. Quem é que falou a verdade? Na época, foram muitas denúncias de torturas praticadas pela polícia para tentar encontrar os criminosos. Os outros dois acusados da chacina foram absolvidos, inclusive o Wilson. A justiça não conseguiu provar que ele tinha mandado matar o irmão, a cunhada e os quatro sobrinhos. Pela forma em que os corpos foram encontrados, a suspeita é de que tenha ocorrido luta entre as vítimas e os assassinos. Pela quantidade de vítimas e o uso de diferentes instrumentos para matar as seis pessoas, existe a suspeita de que pelo menos três ou quatro criminosos tivessem participado da chacina. O imóvel onde aconteceu a tragédia não existe mais. No local onde funcionava o armazém São Mateus, da família Mateusse, na esquina da rua 74, com a rua 59, funciona hoje uma loja de tecidos para decoração. Marcelo conta que o pai dele comprou, em 1975, o terreno e construiu a loja. Como o local era temido e tido como assombrado, o pai do Marcelo conseguiu comprar o imóvel por valor abaixo do mercado. Todo mundo tinha medo porque tinha acontecido esse fato aqui dessa chacina, então ninguém queria comprar. Meu pai aproveitou e falou, vou comprar e trabalhar lá, porque vamos tirar essa assombração de lá com trabalho. E a loja do seu pai era quase em frente, né? Quase em frente. Do outro lado da rua ele fundou em 69, e aí era quase em frente, ele via esse lote parado aqui há muito tempo e tinha vontade. Ele falou, o dia que der certo eu coloco lá, porque já estava meio parado, ninguém queria justamente por esse fato, né? Mas deu certo. Apesar das lembranças tristes que atravessam gerações e do sofrimento da família que prefere o silêncio, a chacina da rua 74 continua sem respostas. Qual foi o detalhe dessa história que mais te marcou durante a pesquisa? A crueldade. A crueldade que me pareceu ser uma coisa de vingança, sabe? Quer dizer, não poupar nem as crianças, não ter dó nem nas crianças. Uma lição de que a crueldade não cabe mais numa sociedade. Que a vingança cruel não cabe mais numa sociedade. Nós temos justiça pra isso. Música 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 Música